Fala galerinha do canal Joloruz Zé, beleza? Fazendo a instalação aqui Do novo Dell G15 Pra quem quer ver aqui Aqui Veio com 8GB de RAM, vou fazer O upgrade pra mais um paint Que tá aqui do lado Fazer o upgrade de 2TB G4, que já tá instalando aqui E ele veio com esse outro aqui também Então quem for fazer o upgrade É aqui É aqui Ah, olha só Parou aí? Pode ir Fazendo uma incisão aqui No SSD A gente tirou O resfriamento passivo que ele tinha Pra colocar O que já veio, isso aqui veio no notebook Agora faz uma instalação Aqui Vai ficar aqui Só que agora Precisaria alinhar isso aqui, o problema é que eu não sei Como é que isso aqui fica alinhado É assim mesmo Esqueci de filmar Ah, galera Agora é só colocar os parafusos Ah, aqui alinhei Antes de eu ir Vou Vou deixar os dois agora Eles são um só Tá vendo? Ele já virou o resfriamento que tinha antes É, um resfriamento Isso, tipo um resfriamento Agora Tá encaixado Qual dos dois que será que é? Esse é o que você tirou por último Os dois é igual Galera, não esqueça de dar like não, hein Bates, como é que eu aceito aqui a ligação? Deixa eu improvisar com uma... Não tem imã essa merda Vou botar aqui Ah é, pessoal Aqui, quem tinha dúvida Bateria é de 56 watts Tem duas fãs Não é melhor você só gravar Dois, isso fica quieto Dois slots E dois slots pra memória RAM também Aqui já tem uma aqui, ó A gente vai fazer a instalação de uma vez Ou não Estamos pensando ainda Que perfeito Asgard, né, pai? Qualquer coisa que tenha dado certo Eu trago pra você quando você precisar Pena que ele vem com um termo pad menor aqui Se você quisesse botar um outro Eu tenho um outro desse Assim? Aham Pequenininho Ah, veio na caixa? No outro, no antigo Assim? Não, mas não veio na caixa um desse Não Pena Agora é a memória RAM Tirar pra ver? Não Quer botar? Memória não, põe aí Memória RAM que veio da Renix De 8GB DDR4, DDR5 E essa aqui Opa, tá de cabeça pra baixo É da Samsung que veio Cachorro, você puxa pra baixo assim Cachorro, perfeito DDR5 também Tá pronto o upgrade Tá pronto o sovetinho Então, 2TB de SSD Gen4 Mais 256 Gen3 16GB de RAM Bateria de 56W É isso Filma não, pô A gente filmou Tá bom Agora é só você fechar Agora eu vou fechar ele aqui E vamos depois prosseguir com a instalação do Windows É aí pessoal Já fizemos a instalação de tudo aqui Agora a gente vai tentar fazer a instalação do Windows Através do pendrive aqui E aí E aí E aí E aí Obrigado.